Olá, meu nome é Ana Carolina e vou falar para vocês um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado que eu fiz no programa de pós-graduação da UFSCar, sob orientação da professora Aida Vitória Montrote. A nossa linha de pesquisa, Práticas Sociais e Processos Educativos, busca usar ou utilizar autores e autoras latino-americanas e eu busquei utilizar o mais diverso tipo de autores e autoras, dando preferência às mulheres, para a gente mostrar que sim, temos intelectuais que trabalharam sobre os diversos temas e que contribuíram para a gente fazer um escopo teórico bastante substancioso com a perspectiva feminista. O local que eu fiz essa pesquisa foi no assentamento Mário Lago, e as agricultoras que viviam no assentamento colaboraram ativamente durante todo o processo. A pesquisa teve o objetivo de estudar os processos educativos envolvidos na prática agroecológica. A prática agroecológica no assentamento, ela se mostrou com diversos desafios, uma vez que as políticas públicas, elas estão muito escassas. Os sistemas que a gente trabalhou, né, para mostrar a exploração, a dominação e a opressão dessas mulheres, é o sistema capitalista, racista e patriarcal. Essas mulheres, nós mulheres latino-americanas, somos oprimidas pela articulação desses sistemas. E a metodologia que a gente utilizou foi do Oscar Hara, com a sistematização de experiência. A ideia é que essa metodologia visibilize processos de luta, processos que as próprias pessoas que participam dela olhem para essa experiência com um olhar investigador. As mulheres construíram juntamente comigo o Rio da Vida, onde elas contaram um pouco das suas histórias, como elas chegaram até o assentamento, as suas expectativas e os desafios de ser assentada num lugar tão dominado pelo agronegócio, como a região de Ribeirão Preto, que tem a sua base da economia sucro-acoleira. Durante a pesquisa, vivenciamos diversas questões. Uma delas foi a morte de uma agricultora, a Zesa. Ela foi uma participante muito ativa e o título da pesquisa foi alterado em sua homenagem. Porque para ela, viver é uma luta. E todas as pesquisas, todas as mulheres colocavam isso de uma forma muito forte, mostrando que os desafios de ainda ser assentada, de ser agricultora no Brasil, é uma questão que não somente é delas, mas de todas nós. Afinal, quem vai produzir os alimentos que a gente come hoje? Essa sistematização de experiência mostrou que elas gostam de ser agricultoras, elas têm uma identidade camponesa pela terra. E algumas moraram na cidade, voltaram para a roça, voltaram para o meio camponês, porque elas pertencem a esse lugar. O território não é apenas uma área qualquer, não é uma metragem como a gente tem isso na cidade ou como os latifundiários olham. Mas a terra tem uma conexão profunda com a vivência delas, com a cultura delas, e que lutar por isso é uma questão material, é uma questão produtiva, mas também é uma questão ontológica. Os resultados mostraram que os processos educativos estão envolvidos em todas as áreas, seja na luta pela terra, seja na produção agroecológica, seja no enfrentamento para produzir agroecologicamente, uma vez que alguns lotes não possuem nem água. No final, a gente produziu um pano, esse pano resumiu um pouco da nossa história, um pouco da história delas, para visibilizar. Afinal, a Cinemação das Experiências Oscar Rara tem no passo 5 o ponto de chegada, onde a gente sintetiza, olha os resultados, discute eles, avalia se foi isso mesmo, e produz um produto final de comunicação. Por fim, queria dizer que foi muito satisfatório fazer essa pesquisa, é muito importante a gente tratar com autores e autoras latino-americanas, e fazer esse debate que articula o sistema racista, patriarcal e capitalista. E que a universidade, sim, ela possui um lado e ela tem o papel de visibilizar todas as mulheres, todas as pessoas, e que a vida camponesa, ela está em risco. E nós precisamos entender que isso não é uma questão somente de quem vive no campo, mas de toda a sociedade. Legenda Adriana Zanotto